Olá, bom dia! 15 centavos a menos. Preço da gasolina da Petrobras fica mais barato a partir de hoje para distribuidoras. Emprego em alta. Brasil registra sexto mês seguido de aumento. E faltam 40 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Sexta-feira, 29 de julho. O Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, a Petrobras reduz em 15 centavos o preço do litro da gasolina para as distribuidoras. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga traz ao vivo os detalhes para a gente. Cláudia, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O preço médio da gasolina vendida às distribuidoras pela Petrobras passa de R$ 3,86 por litro para R$ 3,71 por litro. Uma redução de R$ 0,15 por litro, como você falou. Agora, como essa redução chega aí ao bolso dos consumidores, vai depender de uma série de fatores. Já que a gasolina é um dos elementos do preço cobrado na bomba nos postos, que leva em conta impostos e também as fatias das distribuidoras e dos revendedores. Essa é a segunda redução do preço da gasolina praticado pela Petrobras em menos de 10 dias. Na semana passada, houve uma redução de R$ 0,20 por litro. A decisão acontece um dia depois da Petrobras anunciar que vai supervisionar a alteração de preços da gasolina. Segundo nota oficial publicada pela estatal, essa redução segue a prática de preços que busca o equilíbrio com o mercado global, mas sem o repasse da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. O preço da gasolina segue em queda desde a aprovação pelo governo federal da limitação da cobrança do ICMS e tributo estadual em cima da gasolina no começo deste mês. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações. E a Petrobras também anunciou o lucro líquido de R$ 54,3 bilhões entre abril e junho deste ano. Segundo a estatal, o resultado reflete o desempenho operacional e a valorização do petróleo no trimestre. Uma medida provisória publicada hoje abre crédito extraordinário para o pagamento do auxílio a caminhoneiros e taxistas. O recurso é de quase R$ 11 bilhões. Além de ser usado para o pagamento do benefício até o fim do ano, o valor também será repassado aos estados que reduzirem o ICMS, aos produtores ou distribuidores de etanol. A Receita Federal paga hoje o terceiro lote de restituição do imposto de renda para mais de 5 milhões de contribuintes. Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Glauco. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? O valor total a ser restituído hoje é de R$ 6 bilhões e R$ 300 milhões. Neste lote serão contemplados aqueles que entregaram a declaração até o dia 3 de maio e também grupos prioritários como idosos e ainda pessoas com deficiência. Também serão pagas restituições residuais de exercícios anteriores. E para saber se a restituição está disponível, o contribuinte pode acessar a página da Receita Federal na internet. O pagamento é feito diretamente na conta bancária e formada na declaração do imposto de renda. E o valor é corrigido pela taxa Selic, a taxa básica de juros atualmente em 2,02%. O pagamento do quarto lote, Renata, está previsto para o dia 31 de agosto e do quinto lote para o dia 30 de setembro. Eu volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E em junho, o Brasil criou mais de 277 mil postos de trabalho. É o sexto mês seguido de alta. No mês passado, foram abertos no Brasil quase 278 mil novos empregos com carteira assinada. O número é a diferença entre 1 milhão 898 mil 876 contratações e 1 milhão 620 mil 932 desligamentos. Todos os 26 estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo. Em junho, o salário médio de admissão também subiu. Foi, em média, R$ 1.922,77, maior do que os R$ 1.909,78 pagos no mês anterior. De janeiro a junho, o saldo de empregos formais no país é de 1 milhão 334 mil 791. O número é 3,28% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, o setor de atividade econômica que mais contratou foi o de serviços, seguidos pela indústria e construção. No primeiro semestre deste ano, nós já conseguimos quase que atingir a meta que nós desenhamos no início do ano. Que nós tínhamos feito uma meta em janeiro de mais ou menos, chegar ao final do ano, com mais ou menos 1 milhão e meio de novos empregos criados. Hélio Carvalho, de 21 anos, é um dos brasileiros que foi contratado neste semestre. Mesmo sem ter nenhuma experiência na área, a oportunidade de emprego foi em uma cafeteria em Brasília. Se você tiver disposição para persistir naquilo, você consegue. Eu acho que sim. A Operação Resgate 2 libertou somente em julho mais de 300 trabalhadores em condições análogas à escravidão. A ação de resgate dos trabalhadores foi feita por 50 equipes em 22 estados e no Distrito Federal. Goiás e Minas Gerais foram os estados com mais pessoas resgatadas na operação. São transportados para locais distâncias das suas residências, onde ficam ainda mais vulneráveis. E quando chegam lá, a realidade é muito diferente da prometida e são submetidos ao trabalho análogo à de escravo. A operação ocorreu ao longo do mês de julho e das 105 ações, que alcançaram 1.124 trabalhadores, a polícia resgatou 337 pessoas. Houve também denúncias de trabalho escravo doméstico. Resgatamos mais duas trabalhadoras de trabalho escravo doméstico na Paraíba e um cenário que teima em se repetir, que é o cenário de pessoas em extrema vulnerabilidade. Até agora, foram lavrados mais de 700 autos de infração pela Auditoria Fiscal do Trabalho e as verbas trabalhistas calculadas para pagamento dos empregadores aos trabalhadores chegam a 4 milhões de reais. É importante para a conscientização da população quanto a essa chaga, quanto a esse problema que precisa ser devidamente extirpado da nossa sociedade. No total, só em 2022, foram feitas 242 ações e 1.178 trabalhadores resgatados. E o nosso compromisso é exatamente esse. Banir essa iniquidade que hoje assola não só o Brasil, mas assola todos os países do mundo. Durante toda a semana, representantes de 34 países do continente americano estiveram em Brasília para discutir segurança. Ao final, reafirmaram o compromisso de promover e fortalecer a paz no hemisfério. Ao assinar a Declaração de Brasília, os participantes se comprometeram com a defesa da democracia e da soberania dos países. Também firmaram um compromisso para trabalhar em prol da defesa do meio ambiente, apoiar os fluxos migratórios e reconhecer o papel das mulheres no setor. No documento, os 34 países afirmam que vão contribuir com medidas de contenção e mitigação de pandemias como a de covid-19. A próxima conferência de ministros de Defesa das Américas será em 2024, na Argentina. Parcerias em que todos ganham são importantes ações em um mundo cada vez mais integrado, que desenvolve tecnologias inovadoras e que se conecta em redes para o desenvolvimento e para a complementariedade de objetivos. O compromisso dos nossos países com a democracia e com a liberdade é outro importante aspecto que deve permanentemente nortear as conversações no âmbito da CMDA. O censo do IBGE começa na segunda-feira. Pela primeira vez, as comunidades quilombolas serão retratadas. Os recenseadores vão contar com a ajuda de imagens de satélites. Esse é o tema da última reportagem da série especial do Censo 2022. São essas máquinas que vão processar todas as informações do Censo 2022. Nessa sala, funcionários do IBGE monitoram todo o sistema 24 horas por dia. Os computadores ficam isolados nesse outro ambiente, que tem acesso restrito. Só entra no local quem tem a digital cadastrada. A segurança é reforçada também no ambiente virtual para evitar um possível ataque cibernético. Essas máquinas que são expostas à internet, elas têm uma série de camadas de proteção. Faros, faros de aplicação, mecanismos de mercado que permitem você ter essas máquinas isoladas das máquinas internas e das bases de dados. O Censo desse ano também vai contar com equipamentos mais rápidos. A taxa de conectividade do sistema é 100 vezes mais veloz do que a rede usada tradicionalmente pelo IBGE. Isso vai permitir, pela primeira vez, que todos os dados coletados nas ruas sejam enviados em tempo real para as centrais de informática do Instituto. Rapidamente os dados são disponibilizados no sistema de gerenciamento de coleta que o IBGE utiliza, desenvolvido pela casa, e aí os pesquisadores conseguem analisar o dado que está sendo coletado. Os avanços tecnológicos também vão ajudar o levantamento de dados de comunidades quilombolas e indígenas. O IBGE fez um mapeamento com imagens de satélite para localizar esses grupos e permitir que os recenseadores cheguem a esses locais. No último Censo, o IBGE descobriu que no Brasil existem 305 povos indígenas, com 274 línguas diferentes. Dessa vez, os recenseadores querem levantar dados também das comunidades quilombolas. Foi um questionário desenhado em consulta com os órgãos, com os indígenas, com os representantes indígenas, a academia, e ele funcionou muito bem em campo e nos testes que a gente fez. Nós somos milhões de brasileiros e brasileiras e vamos contar com esse censo aí para tornar isso público e lotado. Um dispositivo capaz de imitar sons de animais da fauna brasileira. A tecnologia, que também ajuda a preservar a Amazônia, pode ser vista na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorre até amanhã aqui em Brasília. Com apenas o uso do fone de ouvido nesse estande em Brasília, o visitante é transportado para a selva amazônica. Aqui, no meio da cidade, está ouvindo? Foi, foi. É muito interessante. Você está escutando, daqui a pouco escuta o passarinho, escuta o macaco, o boto. É muito bom. Todos os sons da biodiversidade amazônica ouvidos aqui foram captados por aparelhos como este, que estão escondidos na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. Os módulos Providence fazem o monitoramento automático e são uma espécie de ouvidos e olhos inteligentes, analisando dados em tempo real. Se uma onça passar aqui na frente, ele vai ver aquela imagem e vai falar tem uma onça aqui e vai guardar a informação e enviar por satélite para o nosso computador. A gente, por exemplo, identificou agora a presença do peixe-boi dentro do lago do Mamirauá na cheia, aparentemente com um filhote, só a partir do som. As câmeras do Providence, chamadas módulos visuais, não só registram a imagem do animal, como identificam a espécie por meio de um software especial. O projeto é uma parceria do Instituto Mamirauá com uma agência de pesquisa do governo da Austrália e conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Atualmente, 20 módulos estão distribuídos pela floresta amazônica. É uma dimensão continental. A gente tem hoje cerca de um gestor de unidade de conservação para cada 280 mil hectares de área protegida. Então, isso é um trabalho impossível de fazer. E esse tipo de tecnologia, com monitoramento 24 horas, permite a gente enxergar, escutar e ter essas informações que só com a presença humana, só indo a campo, você não consegue fazer. A gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.